Que projeto é esse que a Justiça de Minas Gerais está tocando com inteligência artificial? Desde o lançamento do chat GPT, o sucesso que ele fez, nós vislumbramos uma grande oportunidade de criar alguns serviços e resolver alguns problemas, entre eles o desafio de criar ferramentas que geram textos, que façam sentido para o nosso serviço. Então, em fevereiro deste ano, nós lançamos o projeto Sávia, que é sistema de automação orientado por inteligência artificial. O objetivo dele é criar essa capacidade das nossas ferramentas de produzirem textos, a partir da leitura dos processos e geração de minutos dos projetos de texto. Iniciamos esse projeto na área administrativa do Sistema SEI, que é a principal plataforma de processo eletrônico administrativo e também integramos ela no e-mail, para fins de incubar essa ideia. Com receio também, ou pelo menos para que nós pudéssemos aguardar, como seria esse movimento agenerativo e seu uso na área judicial. Nós, em princípio, entendemos que a resolução 335 do CNJ, que é o regulamento do uso de inteligência artificial no poder judiciário, ela não previu, não se aplica à IA generativa, até porque na época em que ela foi editada, a IA generativa ainda não tinha a popularidade que tem hoje. Então, nós acreditamos que o CNJ irá autorizar o uso da IA generativa na área judicial e, a partir disso, nós pretendemos expandir esse projeto também para o uso na atividade fim. Nós já iniciamos algumas conversas com o CNJ, que também está iniciando alguns projetos nessa área, especificamente para a substituição da IA preditiva, pela IA generativa. E nós queremos estreitar essas conversas para que a gente possa disponibilizar essa ferramenta que nós estamos desenvolvendo na PDPJ e, com isso, para que os tribunais possam contratar créditos para consumo e, a partir do uso desse projeto, nós estamos desenvolvendo. Então, essa é uma das ferramentas que nós estamos criando lá e nós temos outros três projetos também que envolvem a generativa, que atendem por nomes feministas também, que são a Sofia, a Salise e a Sara. A Salise é um sistema de linguagem simples que explica para as partes os andamentos processuais, o conteúdo das decisões, através da consulta pública do PJT no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, com 15 dias de criação dela, já em produção, ela ganhou um prêmio, aliás, uma menção honrosa no Fórum Internacional Justiça e Inovação, promovido pelo STF. Nós temos a Sofia, que é um sistema que inclui um QR Code nas decisões judiciais e, quando o oficial de justiça vai intimar a parte, a pessoa, a parte, tem condições de escanear aquele QR Code e ter no celular toda a explicação do que aquilo significa e tirar todas as suas dúvidas. E a Sara, que é um sistema que vai apoiar também, baseado em agenerativa, as partes que acessam o sistema de judiciais especiais e fazem a termação, né, elas ajudam a ações sem a auxílio do advogado. Então, a ideia é a generativa é apoiar as partes nessa demanda, né, na proposta dessas demandas. A CNJ quer reunir todas as soluções de IA na plataforma Sinapses. É isso que vocês estão pedindo autorização, onde vocês entrarem, daí poderem utilizar? Ou é a CNJ autorizar, de fato, o uso da IA generativa no processo, no dia a dia? É, a gente não chegou ainda nesse ponto de formalizar, né, um pedido de autorização, porque o nosso projeto ainda não alcançou a maturidade em termos aí de escolha, de arquitetura, né, de forma de, até, de quais serviços serão ofertados. Então, seria muito incipiente ainda nós formalizarmos nesses termos. Mas, adianto que ele não é, o projeto não é aderente, né, à ideia das Sinapses, a Sinapses que é regulamentada pela resolução 335, por quê? A Sinapses é um repositório de modelos de inteligência artificial, ou seja, de algoritmos, né, efetivamente o código. Então, se nós fôssemos depositar o nosso projeto nos Sinapses, o motor do nosso projeto é o GPT, é o GPT, né, o GPT-4 atualmente, que nós consumimos via API. Então, nós precisaríamos depositar a própria API lá, né, o que não faz nenhum sentido. É por isso que, na nossa visão, né, a resolução 335 não se aplica, né, a esse novo conceito aí de agenerativa. E aí, nós precisamos aguardar e ver como serão os próximos movimentos e passos aí da regulamentação do uso da inteligência artificial generativa no Poder Judiciário pelo CNJ. E a generativa chegou para ficar no Poder Judiciário? Não tem volta? Não, ela já tinha chegado há muito tempo, né, agora que nós percebemos que ela existe. Então, nós, como sempre, estamos correndo atrás dos prejuízos tecnológicos. Nós podemos ficar muito atrás, porque senão a sociedade vai nos engolir. A gente precisa dar uma resposta que atenda aos anseios atuais da sociedade. Obrigado.